Oi meu povo, eu nem se conto com a Aizu, estou de volta com mais um vídeo aqui para o nosso canal Galera, nesse vídeo vocês vão ver um trechinho dos stories aí do Biel, né, o que ele postou hoje Já indo para a Shopee, respondendo algumas perguntas, né, naquelas caixinhas de perguntas e respostas aí do Instagram Vai ver um trecho também da Bigo, tá, galera, que já está subindo aí para a plataforma, tá Eu já fiquei de postar às 18 horas, de repente esse vídeo vai um pouco depois, a Bigo já vai estar rolando, né Mas como esse trecho ele falou no finalzinho da Bigo, tem muita gente que não assiste até o final Ele falando sobre os dias dos pais, como vai ser, como acha que vai ser, né E no finalzinho vocês vão ver aí o depoimento aí, os stories da Dona Anne Falando novamente sobre a saúde delicada dos pais E até parece que ela viu o vídeo que eu postei realmente falando sobre esse assunto, né Parece que ela viu e está tipo assim, me dando uma resposta, né É para todos os comentários aí que está aqui no... está postado nesse vídeo, tá Eu espero que vocês gostem, espero que vocês assistam até o finalzinho, tá bom E é isso aí, se você não é inscrito, aproveita, se inscreva Venha fazer parte dessa família que está crescendo a cada dia e bora para o vídeo Vocês querem ver o couro comendo, né Acho que o próximo vídeo do canal vai ser... Esse ensaio fotográfico da Pietra de ontem, ela fez ensaio fotográfico, gente Olha o estilinho hoje, velho Olha o cabelinho, gastei metade da lata de pomada Foi com 2,540, mas eu não sei quantos centímetros Não sei de cabeça, tem que dar uma olhada Se passar da América Mineiro, tem foto de conjuntinho no feed, esqueça Estou guardando para esse dia, Copa do Brasil Os pais, domingo, primeiro dia dos pais, caralho Vou tentar fazer bico todos os dias Amanhã, vovô e vovó estão vindo A vovó já está aqui Ai meu Deus, vai ser um final de semana maravilhoso E semana que vem volta aos trabalhos Segunda-feira eu volto tudo de novo Hoje, só matar o dia Já quase foi, já fiz tudo que tinha que fazer Respondi uma entrevista muito legal hoje para o R7 Vocês vão poder estar conferindo logo menos sobre o dia dos pais Bom dia, meu povo, como é que vocês estão? Eu estou aqui numa lida danada Está tudo andando, graças a Deus Mas as coisas estão bem delicadas A saúde dos meus pais está requerendo muito cuidado nessa hora Meu pai lá em São Paulo com a minha irmã E eu aqui, Lorena, com a minha mãe E é isso Estou só aí por nós Para que a gente tenha bastante força Para colocar esse trem na linha de novo E vamos que vamos Que a vida real é isso aí A gente dá uma sumida aqui Mas não é nada por mal não Nem que a gente queira esconder nada de vocês Porque a gente quer dividir mesmo a vida real Então há umas coisas boas, coisas ruins E é assim, vamos que vamos E de domingo é dia dos pais A gente está aqui nessa expectativa De o que vai acontecer Como que vai ser Mas tudo vai ser resolvido De acordo com a vontade dele E aí E aí E aí